Pode vir! Bora Marcelo, bora Marcelinho! Quando tu me der um sorriso eu te dou um beijo Vai virar tua cabeça vai perder um beijo Com essa aqui, não tem latinha de esquete! Eita! DJ Tomyx! Pega fogo o bagulho! No bário do depósito, ponte da galá Alubínio da van E doida, e doida! Alô Edilson da Farinha, alô professora! Engenheiro! Obrigado toda a galera da van, branca de neve, chocolate, todo mundo! O chapéuzão aqui do depósito Las Vegas! Sal! Talvez você já saiba Que ainda aguento lembranças Pode cantar, vai! Alguns momentos nossos Estão dentro de mim Eu só te neguei porque doeu em mim Essa saudade que sinto aqui Não aguento aceitar E a Joana e a galera de Belém Tá aqui comigo! Aquele sentimento Orgulho de momento Minato da Babearia O Nego Chocolate O Felipe da F.A. Forte! A nossa história chegou ao fim Também confesso que sinto em mim A saudade que me falou Ainda tem Seu nome Você tem Também tem o seu nome Em mim Escrito numa tatuagem De amor Junto está seu nome Amém Pega foda Pega foda Eita Só quem tá feliz Joga o bracinho lá pra cima Dá de um soquinho Dá de um soquinho Só que Só que Dá de um soquinho Fala tá aqui comigo Bola Andressa Salve Bebê Vem amor Vamos fazer amor Eu sei que você me deseja Então vamos fazer amor Vem amor Vamos fazer amor Eu sei que Então vamos fazer amor Tem uma história pra te revelar Um segredo que eu não posso mais guardar Tente ouvir prestando muita atenção Sobe aqui o futuro prefeito lá de Gucó Antes de te conhecer eu já te me E aí Marcelo E aí Marcelinho Fala comigo Bebê A festa é sua E as palavras Entre o meu dia Aí Daniel Para sempre Dentro Falava o tempo todo dela E ela não O bruxo O cartão anônimo Escrito também No dia seguinte Quis me aproximar Peguei o ônibus Que ela iria pegar Na próxima parada Para que aí Que do sal O cara tem moral Com o domínio Era você A menina dos meus sonhos Que me apaixonei A menina que as flores O cartão eu mandei Pra anunciar que era amado Mesmo sem saber Admirado Muito antes de te conhecer Me perdoe esse tempo O rei do peixe Você vivia Lá de concórdia Do Pará Tá aqui comigo Até que um dia Dentro do rosto Aconteceu As nossas vidas Se encontraram Obrigado Meu Deus Para meu parceiro Jefinho Bruna Soares Tá aqui também Eu me apaixonei Já não posso esconder Sei que ele já tinha outra mulher O que posso fazer O bruxo das apresentações Puxa amiga Se esse amor é verdadeiro Deixe acontecer Não dá Esse homem Pode até ter outra mulher Mas ele ama você Me fale mais Que tiver chapado Vai cantar Que obrigação Por que é tão difícil assim Me diz Não dá Eu amo mais um homem que ela Sei que dói Só tô em chão Não dá Eu amo mais um homem que ela É maravilhoso Poder compartilhar Tudo isso Bora produção, bora produção Rodrigo Garcia, Ronaldo, Juninho e Eduardo Tá dormindo no plantão Tá dormindo no plantão Amor, eu vou Dançar junto a você O bar que virá Daniel Meu irmão, pelo amor de Deus Trouxe as férias do dragão agora pra completar aqui Foi bom te amar Não consigo O cara tira o Edson, pai do Everton Kaique do Saldana Das noites de amor Você me deixou De um jeito que não dá pra aguentar Assim dá demais Assim dá demais Nunca pensei que poderia se existir Comercial de água mineral, né? Os vilharistas Só tem vilharista aí Pode cantar Daniel e Alenia Pode cantar pra mim Vai, vai, vai Você nem pensou Não me deu valor Não quis nem escutar Tudo que eu tinha pra te dizer Não me deu nem o que eu fiz Pra provar todo aquele amor Que eu tinha pra você Peraí, peraí, peraí Olha o que tem pra nós aqui, ó Eu acho que agora Eu vou pedir um pacote Num bar que eu não tava bebendo Mas agora eu vou beber Peraí, pede um pacote Isso é pra amar demais Pra machucar, bebê Bora machucar, bebê Bora machucar Essa aqui toca lá no digital Isso é tudo ao vivo Tudo parecia, mas não era um sonho Tudo era real Chocolate, Binho, Romário, Naldinho, Felipe, Johnny E o Renato e a galera de Santana Você existe Eu vou me entregar Uma noite que jamais vai esquecer Você existe E a Edson e sua primeira dama O Daniel das Minas O Ney a primeira dama E a NL A gatinha dos rock doido Eu não sei o que amar Já faz muito tempo que eu não sei o que amar O minha linda que ela não vai amar Um conto de fadas E o capinteiro Olha O Leandro e o Daniel sabem fazer essa coreografia aqui Eles vão fazendo o palco agora Falando de amor Falando de amor E o Capinteiro Sozinho Sem nada Também sem dinheiro Amava a princesa Mas tinha da terra Mas tinha certeza E nada era pra ela Esse carinho de amor Esse carinho de Santana De toda a região que eu dou valor Alisson Andressa Luziane Rafael E com todo carinho Comigo casaria Obrigado Obrigado meninas Obrigado meninas pelo carinho Satisfação enorme E o Capinteiro E o Capinteiro Eu sou o bruxo O Edilson O Edilson Farinha O Homem da Farinha E a primeira dama A professora Anjinele Está aqui comigo E aí menina educadora Bora pra cima E vamos lá Desculpa parecer assim Não quero atrapalhar Só me escute E a galera no par Recepcionando Todo mundo bem Tamo junto Corote Vigari Saladoteiro Filho do Tony Olha o Juninho Galera lá De São Domingo Volta comigo Bebê Volta comigo Bebê Jonas o menino Prodígio É O menino Que os caras gostam Volta comigo Bebê Volta comigo Prepare Júlio A bordo Alô 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 Simplesmente romântico Quero que vocês dançam Essa música aqui comigo Meia coxadinho Bem na banha Do jeito que eu dou valor de curtir Com a minha madame Vai Dizem que Eu perdi Seu amor Que não cuidei na medida certa Eu tiro das minutos daqui pra concorda Que te deixou tão inquieta O homem tá furioso E até Agora que eu vou atrás do prejuízo Me entregar Não acredite Doido O Léo vai contigo Prepara logo Léo O que te dei não foi falsidade Não faz isso ao me ver Se esconder Fugir de mim Pois eu te quero sempre aqui Meu amor Só quem sabe Que Para aí pra me ouvir Me dê mais uma chance Larga de ser popinha Vem voltar a ser minha Para aí pra me ouvir Me dê mais uma chance A festa é sua Larga de ser popinha Vem voltar a ser minha Meu amor Tom Mix Mostrando mais uma vez Um show pra você É o caqueado É a onda É o Tom Mixer Isso aqui só me faz lembrar Do tempo do pop song DJ Tom Mix DJ Menor É o nome da emoção Irmão do Jara Olha o Tong Chega aqui Tong Chega aqui comigo Pelo amor de Deus Traz uma latinha Na tua mão aí mano Chega aqui Tong Chega Tong Chega Tong DJ Luiz Pressão é a primeira dama XN E aí Vanessa A mulher que manda No coração do Jordão Eita sobe digaçada Sobe aí Olha o nome desse daqui É Tong O homem das emoções Vai bater o retrato aqui Prepara aí The Milk Cadê o celular Tu é doido O Lady Ellison Primeira dama Daniel das Minas Gatas O Ney Primeíssima dama Esposa Eniel e a gatinha Dos rock Bora Salva aí Mais uma O cara aqui pra Pra dar verdade Manda Primeiramente ele falou assim Tomi que isso tudo aqui é de Deus E a gente tá só pra organizar Balneário bonito Eu queria poder ter Chego mais cedo Pra eu aproveitar Inclusive Trouxe até um Uma sunga de LED Que eu ia inaugurar hoje Mas não deu certo Devido aos probleminhas Mas o bacana de tudo É que a gente deixa essa amizade E essa amizade vai continuar E a gente em breve vai tá voltando Pra fazer mais show Porque é disso que a galera gosta Galera gosta de humildade Sinceridade Sempre Tong Olha o retrato aqui Vai pra Globo Essa aqui Vai pra Globo Vai pra Globo Aí Pronto Explodiu 500 likes Então Obrigado É assim Tomi DJ Luiz Expressão Pobre que arrebenta Aqui no toque Ele levanta o super Daniel Herino Senti você queimar meu coração Eu perdi meu tempo Só tentando te amar Também despediciar Diversas chances de sonhar Hoje eu decidi que vou lutar E vou você E lágrimas não vou mais derramar Pra ter você Aceite que eu não vou deixar você vir me ousar Pra me abandonar Chega de chorar Eu vou te esquecer amor Não aguento mais Sentir no peito essa dor Ai que dor Que me faz chorar Cadê o Gaiato? Chega aqui Gaiato Quem Que me dê valor Assim vou seguir O meu caminho pra viver Uma nova Vila sem você Tom Mix Esse é o bruxo É aqui no show Eita! A flora no meu peito Nova chama vai brilhar Eu vou ser tão feliz Que se você nem vou lembrar Se alguém disser que viu Você chorar por mim Responderei infelizmente ele DJ Milk Pra falar a verdade É um DJ Que do qual eu tenho Um carinho muito grande Admiração Respeito E esse cara que arrebenta na região Com toda a sua humildade Ainda vai crescer muito mais Só tem a crescer muito mais Porque a gente tem que ser Verdadeiro Nas paradas Alô DJ Milk Não aguento mais Sentir no peito essa dor Ai que dor Que me faz chorar Quero alguém Que me dê valor Assim vou seguir O meu caminho pra viver De Santana De Santana Uma nova É o nome de você Chega de chorar Chega de chorar Eu vou te esquecer amor Não aguento mais Pegue logo o Dino e o Gordo Cantando né Sentir no peito a dor Ai que dor Que me faz chorar Quero alguém Que me dê valor Eu vou seguir O meu caminho pra viver Uma nova Vida sem você Chama um cara Toda a galera Que promoveu esse grande evento Aqui Pedro Jordão Também E essa galera maravilhosa Que hoje E por sinal Depois de muito tempo Vem representando O boneiro do Tong Renan Menor Luiz Pressão E toda a galera Que representa A nossa região Tom Eu lembro de você Quando a gente tocou Lá em Santana do Capim No Bar do Alessandro Acho que você lembra Você lembra Foi Desde julho A nossa festividade De Santana do Capim Que maravilha mano Na verdade Todo mundo te esperando Aqui no Bar do do Tong Eu saí Nesse domingão Festão das mães E todo mundo falando Cadê o Bruxo? Cadê o Bruxo? Cadê o Bruxo? Então gente O Bruxo tá aqui ó Realizando o Sony De todos vocês Como se o meu Sony também Que esse cara aqui É meu parceiro É velha guarda Representava Aparelhagem Pop Live E hoje tá Com a sua Rave A Rave do Bruxo É o Bruxo Louco Quem guarda Do Bruxo Dá um grito E quem é Do Paissando Aí faz barulho Só quem é Do Leão Joga pra cima Dá de Sal 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 Bruxo Obrigado mano Obrigado mesmo Você tá no setor Você tá em casa Luz de pressão Chega junto Chega junto Isso Luiz Vem te embora Vem te embora mano Vem te embora mano Vem 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 meu dia O Bruxo das apresentações É maravilhoso Poder compartilhar Tudo isso Esse Bruxo é foda Meu irmão Joga Joga a tristeza Do Cavalo Do Cavalo Sal Chega Chega com O parceiro Milk Esse tem moral Vem o Tong Esse aí É parceiro Aí o Tong É desejeito Aqui papai O Bruxo Não adivinha Garoto Vai meu Bruxo Eu não gosto Eu não gosto de papo Eu não gosto de papo Eu não gosto de papo Não gosto de darruca Vai meu Bruxo Caique do sal Valeu Não adivinha É milk Não tinha padrinha Não tinha padrinha Não tinha padrinha Chega Chega O Pedro Giordano Vai falar Que ele me esculhambou Logo cedo Olha, se eu fosse preso Tu ia ser meu advogado Vim de garçada Vi você passar Me apaixonei No teu No teu olhar Coração falou Que você Só você É meu grande amor Esperei você Esperei você É do Bruxo Minha paixão Você não voltou Coração Ficou Na triste Solidão Se um dia Eu te encontrar Vou poder Te faltar Por quanto eu te amo Nas minha paixão És o meu primeiro amor Tão feliz estou Quero te encontrar E te namorar Não vem mais Não vem mais Não é doida Não existe O fenômeno do melde Melde Chega aqui Chega aqui Peraí Peraí Olha o meu parceiro Chega Chega A festa é sua O Tom Mix Isso é foda Tom 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 Que não eu falo Cadê Tom 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 tô 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 Vai Cadê pô Tom 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 É filho Ele gostuma Chego Mas gostuma Chego Tom desformado, cara Falei que ele vinha, ele veio Ele é a responsa, mano Sucesso, Tom Gente, ficha Vai, vai Fingei Tom, Tom, Tom Ele é O 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 Vai dançando Vai dançando Vai, vai Vai dançando Vai, vai Põe o mãozinho pra cima e grita Eu tô ligando que tu não tá atendendo Eu tô ligando que tu não tá atendendo Eu te liguei e tu não me atendeu Eu tô ligando e tu não tá atendendo Um, dois, três Vai no gagueado, vai no gagueado, vai no gagueado, vai no gagueado Isso que é bom, pô, tamo junto, tamo junto Now this is a story all about hell My life got clip turned upside down And I'd like to take a minute, just sit right there I'll tell you how I became the prince of a town Tira a camisa Pega fogo, Tungy Pega fogo, Tungy Pega fogo, Tungy Putz que o mec que é? Vai dançando, vai dançando Vai do popozão Enfim do popozão Enfim do popozão Enfim do popozão Vai dançando, vai dançando Vai dançando, vai dançando Pode? Foi? E aí, meu patrão, manassas! Bota o bebê, bota o bebê se não for mais Acionando o CO2 E aí Jonas, e aí menino prodígio Eu 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 Obrigado.